Desce a casa do oleiro E eu quero com te falar Tenho eu um mistério curtido Desce depressa, pois eu quero te mostrar Chegando na casa do oleiro Modelando o barro assim como queria Mas de repente o vaso se quebrou E acontecia algo impressionante Eu vi, olha, o oleiro pega o barro Amassa o barro, ajusta o barro Refaz o vaso e eu ouvi a voz de Deus Me dizendo bem, calmo, olha Está vendo o barro assim É Israel, faço, não quero O exeiro eu pego Amasso, refazzo o vaso Eu rio no fogo Depois de amasso o vaso de novo Eu sou o oleiro E mandando o fogo Vem força agora No meu dos teus Meu Deus sou eu No teu caminhão O oleiro sou eu No teu deitar O oleiro sou eu O oleiro sou eu Na tua vida O oleiro sou eu Nas tuas tristezas O oleiro sou eu Nesta peleja O oleiro sou eu Ele é o oleiro Ele está aqui nesta noite Dê calma A calma é o seu oleiro E como ele eu faço Eu ainda estou no ponto e no barro Então descansa E fita Sossegar Glória Eu vou entrar No hospital Eu vou entrar Eu vou curar Vou libertar Vou trabalhar Vou usar A tua família Eu vou sair A tua família A tua família Eu vou entrar Vou entrar Vou entrar A tua família Eu vou entrar Eu vou entrar E no final O outro passo Eu vou entrar Eita Vamos entrar No meio dos teus Vai O oleiro sou eu No teu caminhão O oleiro sou eu No teu deitar O oleiro sou eu O oleiro sou eu Nas tuas tristezas O oleiro sou eu E na minha larga O oleiro sou eu Nesta peleja O oleiro sou eu O oleiro sou eu A calma é o seu oleiro E como o oleiro eu faço Eu ainda estou No ponto e no barro E com a distância E prima E prima E prima Sossegado A chora Eu tenho Quebrar Deixer Modelar Fazer Fazer Agir Todo Quebrar E então Se Tear Fazer E Coal Minha Hora Minha 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 Eu passo a minha vida E a minha história é justa Eu sei que eu faço a sua vida Eu não vou ser Eu não vou ser A boca, 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 a manda a crise aí, eu vou fazer eu vou marcar encontro com alguém por teu caso o que é o homem acha que você não tem mas ele vai sentar alguém pra conversar e ele te diz assim, aguarda, aguarda, aguarda porque eu estou entrando eu não passei na terra e alguém saberá que eu sou eu não passei na terra